Item 27, processo 48.500, 6184, 2010, 97. Análise da solicitação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica para que seja desconsiderada a ocorrência do dia 10 de novembro de 2009 na apuração dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora para o mês de novembro de 2009. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 2 de 8 de 2010, a Abrado solicitou a desconsideração da ocorrência do dia 10 de novembro de 2009 na apuração dos indicadores de continuidade coletiva, DECFEC, das redistribuidoras afetadas. Nessa data, ocorreu uma perturbação do sistema de transmissão, causando um break-out que atingiu diversos estados brasileiros. Para subsidiar a adição da diretoria, a SFE, memorando 1.313, de 10 de 2010, apresentou os valores da penalidade por violação dos limites de DECFEC em duas situações, com e sem o expurgo solicitado pela Abrado. Em 12 de 11 de 2010, fui sorteado para análise da solicitação em questão. Prazer, esse é um processo interessante, que ele foi aberto com essa tabela. Só tem uma tabela da SFE que diz a situação com e sem o expurgo. Tinha nenhuma nota técnica, nada. No dia 21 de 6 de 2011, realizei a reunião, aí nesse caso já tinha nota técnica da SFE, com três superintendentes envolvidos, SFE, SRD e SRT, além da Procuradoria, para tratar do tema, na tentativa de, a partir dessa reunião e da opinião das partes, incluir rapidamente o processo para apreciação da diretoria. Entendi que, não obstante o resultado da reunião, era prudente uma avaliação detalhada da Procuradoria, que também estava presente na reunião. Procuradoria, em atendimento à minha solicitação, apresentou posicionamento jurídico a respeito do pleito da Abrado. É o relatório. Como existem dois pedidos de sustentação oral, será dado cinco minutos para cada interessado, de forma que passa a chamar inicialmente o Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Service de eletricidade SA. Senhor diretor, senhor procurador, demais presentes, boa tarde. Em nome da Light, eu agradeço mais uma vez por estar podendo ocupar essa tribuna. E a nossa manifestação aqui hoje vai ser bastante rápida e objetiva, apenas no intuito de ilustrar o impacto que essa ocorrência acabou tendo nos resultados dos indicadores da Light no ano de 2009. Bom, inicialmente, uma pequena contextualização, que, como consta nos relatórios, foi um fato provocado por efeitos climáticos, mau funcionamento de equipamentos da rede de transmissão, sem qualquer contribuição da Light para a ocorrência. Portanto, não há nexo de causalidade entre a ocorrência e os atos praticados pela distribuidora. O artigo 7º da Resolução 024, vigente à época, prevê que, quando acionados os dispositivos de alívio de carga do ENS, a ocorrência deve ser ou pode ser expurgada dos indicadores da EFEC da concessionária, é nosso entendimento que, uma vez que esta ocorrência provocou o acionamento do ERAC em outras regiões do país, mas, por questões de impossibilidade técnica, não foi acionado na região sudeste, portanto, atingindo a concessionária Light, deveria haver, então, a consideração do expurgo desse evento. Então, são essas as considerações iniciais. Eu trago aqui, apenas para complementar, de forma quantitativa, os impactos dessa ocorrência específica nos resultados da Light. Então, olhando o gráfico de baixo para cima, nós temos, na época, a Light tinha 67 conjuntos. Na condição de consideração da ocorrência do dia 10 de novembro, 97%, ou seja, 65 conjuntos tiveram suas metas violadas no ano de 2009. Se nós fazermos o expurgo dessa ocorrência, esse desempenho, ele melhora para apenas 40% de violação, ou seja, 27 conjuntos. E a última barrinha, ela significa os 16 conjuntos que tiveram a sua meta violada integralmente apenas pela ocorrência do dia 10. Então, ou seja, em 16 conjuntos, apenas a violação do dia 10 consumiu mais de 100% da meta do ano daqueles conjuntos. Então, a gente vê a dimensão. Em termos de penalidades e multas, inicialmente, os indicadores, em 2009, em relação ao DEC, significou um aumento de 40% do indicador. O indicador ficou em 14 horas, quando ele poderia ser de 10 horas. O FEC também teve um impacto significativo de 7 para 6. Em relação à multa aplicada, já por meio do auto de infração 082 de 2010 da SFE, a multa é de 16 milhões de reais. E nós estimamos que, com o expurgo dessa ocorrência, essa multa ficaria em torno de 4 milhões. Ou seja, significa que a consideração deste evento implicou no aumento de uma penalidade em 12 milhões de reais, sem que nenhuma responsabilidade pudesse ser atribuída à light nesse sentido. Então, para finalizar, é nossa intenção e nosso pedido que seja feita esse tratamento pelo expurgo da ocorrência. E também que se aproveite a oportunidade para refletir sobre a matéria, buscando aprimoramento do tratamento das ocorrências oriundas da rede de transmissão para distribuidor de energia elétrica. Muito obrigado. Posso chamar o doutor André Luiz da Silva, representante da Eletropol. Bom, boa tarde. A primeira parte eu vou passar rapidamente, porque o Marcos já falou. Mas, basicamente, a gente teve o evento em 10 de novembro. O RAP do ENS para o evento de 10 de novembro atesta que teve uma menor severidade do evento na região Nordeste, áreas de Minas, Goiás, Mato Grosso e Acre, Rondônia. E, pela menor severidade, permitiu a atuação do ERAC. E os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, o próprio RAP destaca a maior severidade do evento e a impossibilidade do ERAC atuar para aliviar a carga. Ou seja, saiu tudo de uma vez só. E a regulamentação da ANEL, como o Marcos colocou, não permite expurgo do evento, exceto quando se atua o ERAC. Então, aí é o ponto que a gente está pleiteando de considerar o expurgo do ERAC. E por que a gente está pedindo isso, mesmo sem ter atuado o ERAC? No caso da Eletropaulo, a gente pagou a compensação de DICFIC normalmente. Ali está em cima o reloginho, mas foi 2,7 milhões. Pagamos os PIDs para os consumidores, 1,9 milhões, que foi rateado depois devido à cláusula do custe das transmissoras com o NS. A gente ficou com 34% do valor na nossa conta e o restante foi rateado pelo sistema. O impacto bastante pesado, no caso, acho que a Eletropaulo foi a que sofreu o maior impacto, foi 4,26 horas no DEC. Então, o DEC ficou em 16,12 horas e o FEC em 7,21 horas, o que prejudicou bastante. Um ano que já foi ruim para a concessionária, como vocês podem ver nos próprios indicadores dela, ficou pior ainda com o blackout. E a estimativa de penalidade, nós somos apenas notificados até agora, é com blackout 35,5 milhões, sem blackout 9,5 milhões. Nós estamos falando de uma diferença de 26 milhões, de algo que não foi ocasionado pelas distribuidoras, como o próprio Rápido, o INS, assim o traz. Então, esses impactos saltaram bastante aos olhos, quando a gente foi notificado. É claro que a Arcesp já nos notificou, fez o trabalho dela, porque o regramento não permite fazer diferente disso. Ainda não temos os valores, a estimativa, feito pela própria Arcesp, na época, porque é uma fórmula matemática, o DECFEC é simples. E registra-se aqui que esse é o último ano de penalidade do DECFEC, e está dando esse rebuliço todo, que exatamente nesse ano teve blackout. Então, vai, inclusive, na contramão daquilo que a própria agência determinou de acabar com as penalidades do DECFEC, e jogar isso para o DIC e FIC. Então, é um ano que foi atípico, não ocorre sempre um blackout, e esses são os números da Eletropaula. Então, o nosso pedido aqui para a agência é excluir o blackout do cômputo das notificações que foram enviadas para as distribuidoras, para fins da gente não ser penalizados naquele montante 26 milhões adicionais do que nós deveríamos ser penalizados por aquilo que é da nossa gestão. A motivação nossa é a impossibilidade de gerenciamento do evento pelas distribuidoras do Sudeste, que o Herac realmente não funcionou. Os consumidores não vão ser impactados, e aquilo que era da nossa estabilidade a gente já fez. Já pagou o DICFEC, já pagou o PID, então não tem nenhuma questão aqui que afete o consumidor de alguma forma, que a gente não foi por conta desse evento, que a gente deixou de fazer aquilo que é obrigatório a gente fazer, que é pagamento das compensações e dos pedidos de indenização. Então, acho que esse também é um ponto que tem que ser bastante refletido aqui, a gente acabou fazendo, independente da gente concordar ou não com o feito. Só para fins de... as empresas pediram para a gente colocar aqui, nos mandaram, esse aqui é na bandeirante, então 3,16 horas, uma multa que vai de 1,42 milhões para 9 milhões. também estimativa. No caso da CPFL paulista, é uma multa aí de 0,01 milhões, porque ela ficou dentro das metas da ANEL, para 2,1 milhões. Em cima também tem os pagamentos, todas pagaram DIC, todas pagaram PID, fizeram tudo normalmente. A Piratininga também teve, foi maior, 4,39 horas. Isso, pedido de indenização de danos elétricos. Isso. De 0,12 milhões para 3,2 milhões. Então, também uma diferença significativa para a Piratininga. E uma pequenininha, que é a Jaguari, sem blackout não pagaria nada, não teria nem autuação por conta de 2009, e pagaria 180 mil de penalidade por conta somente do blackout. Então, é esse o nosso pedido, que exclua para fins de aplicação da penalidade do DECFEC, o evento de 10 de novembro. Obrigado. Procuradoria. É importante destacar na visão da Procuradoria, a licitude, a legalidade da Resolução 24 de 2000, que estabelece no artigo 7º, parágrafo 1º, que esse tipo de interrupção sejam assumidas pelas distribuidoras, ainda que interrupções causadas pelas transmissoras, e não possa ela ter como evitar aquele evento, porque assim expressamente estabelece a regra estatutária. E o Código Civil estabelece que, no caso fortuito ou força maior, salvo quando expressamente assume a responsabilidade, fica afastada a responsabilidade. Digo isso para dizer que, ao ver da Procuradoria, a regra é válida, lícita, e a distribuidora tem uma responsabilidade objetiva pela prestação de serviços. Mas, no caso concreto, não se pode deixar de fazer um juízo de constitucionalidade da aplicação dessa regra diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que aqui demonstrado da tribuna, fica inequívoco uma sanção extremamente desproporcional e não razoável na aplicação do caso concreto. Dessa forma, com base nesses dois princípios constitucionais implícitos, eu reitero o teor do parecer 651 de 2011, opino pelo expurgo do evento, desde que, é claro, a distribuidora não tenha atuado de maneira omissiva ou comissiva, de alguma forma, para o resultado. Trata-se de petição em que a Abrade requeriu a reconsideração da decisão da ANEL de proceder à notificação da distribuidora situada no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, para fim de aplicação de penalidades por transgressões das metas dos indicadores de continuidade motivadas pela ocorrência do blackout ocorrido no SIN em 10 de 11 de 2009. Adicionalmente, a Associação geriu que fosse revisada a regulamentação vigente de forma a separar as responsabilidades dos agentes de distribuição e transmissão, sobretudo no que se refere à qualidade dos serviços prestados ao consumidor. Como disse antes, em 21 de 6 de 2011, convoquei a SRD, SRT, SFA e Procuradoria para a reunião no sentido de conhecer o posicionamento das áreas com relação à possibilidade de expurgo. A SRD e a SRT manifestaram concordância com o expurgo e a SFA ponderou que estava vinculada às regras vigentes, que não prevêem, no entendimento da superintendência, a possibilidade de expurgo. A Procuradoria fez questionamentos quanto a casos anteriores e reforçou o entendimento da SFA de que a resolução não contemplaria a alternativa de expurgo, porém informou que entendia a necessária análise mais detalhada do processo. Em 11 de 10 de 2011, a Procuradoria concluiu pelo acatamento do pleito da Abrado apenas na hipótese, como disse o Procurador-Geral, em que a distribuidora não atuou de maneira omissiva, concorrendo de alguma forma para o resultado. Ademais, o PGA indicou não haver necessidade legal de notificar os demais agentes interessados para que se manifeste no processo em questão. Os indicadores de DECFEC são obtidos com base no histórico apurado de tais índices nos últimos três anos. Nesses dados, estão incorporadas interrupções inerentes ao sistema de transmissão. Assim, a princípio, falhas no sistema de transmissão não devem ser expurgadas dos índices da distribuidora, conforme dispõe o paráculo 1º do artigo 7º da Resolução 24 de 2000. Porém, o dispositivo citado, como informou a SRD em reuniões com a minha assessoria, se aplica a interrupções contempladas no histórico médio de interrupções da transmissora, ou seja, a atribuidora não pode expurgar tais interrupções dos seus indicadores DECFEC, já que estas foram consideradas na elaboração dos referidos índices. O blackout ocorrido em 2009 trata-se de fato imprevisível que demandou o acionamento do esquema regional de alívio de carga, ERAC, para a atribuidora da região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Entretanto, conforme relatório do ANS, apesar do ERAC ter atuado a tempo de preservar a região Nordeste e boa parte do Centro-Oeste, dada a severidade da ocorrência, não foi possível sua atuação nos estados da região Sudeste e no Mato Grosso do Sul. Ou seja, o ERAC não atuou para aliviar a carga do Sudeste e Centro-Oeste por falha. O certo era ter aliviado falha na região onde ocorreu a ocorrência e não no Sudeste, Nordeste, etc. Observe-se que, conforme disposto no inciso 7 do artigo 7 da Resolução 24, quando dá a atuação do ERAC, é possível excluir as interrupções decorrentes da apuração do indicador de continuidade. Logo, não seria uma falha de tal dispositivo que mudaria a interpretação da Resolução. No mais, entendo que, de maneira geral, penalidades só devem ser aplicadas a quem deu causa, exceto nos casos em que um evento de terceiros afetou alguém, mas esse evento já tinha sido considerado quando dá fixação de determinado padrão, como era o caso da Resolução 24 de 2000. Ou seja, até pode um pagar pelo erro de outro, mas se o erro de outro já foi quantificado quando dá determinação desse padrão, como é o caso da Resolução 24, que faz com base no histórico, mas não para ocorrência do tipo que aconteceu. Aquele não foi previsto lá. Assim, tendo em vista que, 1. A interrupção de fornecimento verificada em 10 de 11 se enquadraria no acionamento do ERAC. 2. Que a distribuidora não deram causa a tal ocorrência. Entendo a exemplo da Procuradoria SRD e SRT que é prudente excluir tais interrupções da apuração indicadora de continuidade com vista somente à penalização. Para tanto, a SFA deverá considerar a duração média das indisponibilidades apresentadas na página 57 do relatório do ANS aí mencionado. Ressalto que tal expulgo deve se restringir às ações de fiscalização para apuração indicadora de continuidade. Isso porque o histórico de desempenho da distribuidora deve ser preservado, uma vez que a interrupção de energia realmente ocorreu e no cálculo dos próximos indicadores será possível dar tratamento estatístico adequado para incorporar esse dado com a devida relevância e frequência. Isso foi uma ressalva feita para a SRD para que isso fosse incluído e eu achei muito importante. Destaco ainda que o expulgo aqui discutido não deve afetar o cálculo dos valores de ressarcimento em termos de DIC, FIC e DEMIC como a proposta já vem praticando a SFA e a SRD. E a rigor foi visto aí da tribuna que as empresas até já fizeram os devidos ressarcimento. Ou seja, o ressarcimento em função da ocorrência por equipamentos danificados ou mesmo por não cumprimento das metas isso não tem nada a ver com isso aqui. É apenas uma penalidade que a ANEL faria mediante fiscalização por não cumprimento da meta. Essa penalidade que a gente dizendo para apuração para o ano 2009 deve ser expurgada a ocorrência já mencionada. Diante do exposto do que conta do processo 48500-006184-2010-97 voto para acatar o pleito formulado pela Abrade determinando a SFE que desconsidera da apuração do indicador de continuidade de DEC e FEC para fim de penalidades as indisponibilidades ocasionadas pela perturbação do dia 10 de novembro 2009 que teve início às 22 horas e 3 minutos envolvendo a linha de transmissão 765KV Itaberaia e Vaiporã circuitos 1, 2 e 3. É o voto. A procuradoria no parecer faz uma ressalva que desde que a distribuidora não tenha atuado de forma omissiva eu não tinha prestado atenção nisso eu acho que é interessante que isso seja colocado aqui no final do dispositivo de voto. Ok, é o voto. Ok, discussão? Divaldo, também duas outras sugestões uma é só no sentido de além da SFE colocar as agências conveniadas porque naturalmente tem alguns casos que a própria agência é só para precisar melhor claro que aqui está subentendido também para as agências mas talvez valha a pena endereçar. E outra sugestão é talvez transportar aqui para o dispositivo de voto esse conteúdo do 17 e 18 também. Claro que está claro mas como só colocar na decisão que é tão somente a questão do DECFEC não se aplica as compensações e no histórico do DECFEC isso que você colocou aqui só para não ficar a dúvida porque rebatei isso no dispositivo também. Só essas duas sugestões. Mais algum ponto? Acho que uma outra coisa que a gente está devendo é que a gente atuar em cima mais de regulamento mesmo a CRD com a CRT tudo não é simples isso mas a gente alocar adequadamente responsabilidades pelas interrupções de energia DECFEC e os agentes em determinados níveis se é de transmissão e se eu consigo descobrir quem deu causa esse agente é que deveria ser responsável por esses pagamentos todos inclusive DECFEC diretamente se eu não consigo identificar que seja rateado pelos agentes de transmissão se é uma causa sistêmica que atinge o sistema de transmissão acho que a gente precisa criar uma forma desse sei que tem uma série de dificuldades principalmente com a questão de DIT de tudo mas acho que nosso regulamento tem que evoluir nesse caminho alocando as responsabilidades a cada cada agente cada setor que causa o problema é importante só relembrar que essa encomenda já está feita imagina que as áreas já estão por isso que eu não repeti aqui ok em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o ministro decidiu por acatar também formulado pela Abra determinado do ASFE e acrescentando as agências estaduais que desconsideram na apuração dos indicadores de DECFEC para fins de penalidades e disponibilidades ocasionadas pela perturbação do dia 10 de novembro de 2009 e também acrescenta então aí esses outros aspectos que estão colocados aí nos itens 17 e 18 que eu explicitar realmente porque esse discurso deve ser considerado apenas para efeito do cálculo de crédito